Existe uma racha no elenco do Botafogo? O que está acontecendo? Será que realmente os jogadores estão contra o Luiz Castro? E o que isso pode acarretar de preocupante para a temporada do Botafogo? Além disso, vamos falar também sobre a situação do Luiz Henrique, que é um jogador que tem se tornado muito importante do Botafogo nessas últimas partidas. E falar também hoje sobre a situação envolvendo o RCE, aquela situação que o Botafogo postou uma nota oficial falando que o Botafogo conseguiu negociar de novo o RCE, todo mundo comemorou, ficou muito feliz, inclusive trouxemos aqui, parece que está indo por água abaixo de novo, e é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Então, após a intro, a gente vai falar sobre o Botafogo e sobre tudo o que está acontecendo no Botafogo nesta manhã do dia 21 de março. Fala rapaziada, meu nome é Gustavo Marinho e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Já peço que você deixe seu like, ative o sininho e deixe seu comentário também, que é de extrema importância para a gente entender que você está curtindo o nosso conteúdo. Lembrando que temos vídeos todos os dias, 7 da manhã e 7 da noite, sempre tentando trazer a melhor qualidade possível para vocês, sempre tentando melhorar a iluminação, melhorar a imagem, melhorar o microfone aqui, então a gente está sempre tentando trazer o melhor do Botafogo para vocês ficarem atualizados muito bem. Temos alguns assuntos importantes para conversar no dia de hoje, mas antes, como sempre, quero convidar vocês a participar do nosso grupo no WhatsApp. Tem um grupo nosso de graça, é só clicar aqui no QR Code e entrar, ou no link na descrição, sobre o Botafogo. Então você clica, vai entrar e falar sobre o Botafogo durante todo o seu dia, quando você quiser, com mais de 270 alvinigos que já estão lá. Então, escaneia o QR Code aqui em cima, ou então clica no segundo link na descrição, vai direto para o nosso grupo, sem mistério, sem dificuldade, só clicar e vai direto para o grupo. Então, não tenha medo, sem só clicar e é isso aí. Também, fala sobre a PagBet, nosso parceiro oficial aqui no canal, você com apenas R$1,00 pode começar a apostar em qualquer coisa, até Big Brother tem lá. Então, clica no primeiro link na descrição, faz o cadastro pelo menos, que já vai estar ajudando muito a gente. E se você puder apostar, quiser apostar, quer dizer, vai ser também muito legal. Então, compartilha com a gente também essas apostas, que sempre a gente pode conversar aqui embaixo sobre isso. Então, vamos para o vídeo, vamos falar do Botafogo sobre o que interessa no dia de hoje. Estamos aqui, então, diretamente do site do Fogão Net, para começar falando sobre o Luiz Henrique, que se tornou, como está bem aí, uma espécie de décimo segundo jogador. O jogador é esse que chegou no Botafogo, muito abaixo do que ele tinha saído para o Olimpíada de Marseille. Veio muito abaixo mesmo, veio meio que pesado, meio não sei o quê, e parece estar se reencontrando, tanto fisicamente quanto tecnicamente. O jogador tem entrado muito bem nos jogos, tem feito a diferença em vários jogos, tá? Enquanto a Portuguesa, que foi o último jogo, né, o Botafogo empatou 0x0 de forma vexatória de novo, ele foi um dos que entrou ali e tentou fazer alguma diferença, tanto que depois que ele entrou, o Botafogo evoluiu bastante no jogo, começou a criar muito, botou duas bolas na trave, muito por conta do Luiz Henrique, que foi para cima, partiu, e conseguiu ali ajudar muito a parte ofensiva que estava sofrendo, apenas o Tiquinho jogando direito. Então, o Botafogo tem essa espécie de décimo segundo jogador, que na minha opinião, está jogando mais que o Vitor Sá, merecia até a titularidade já em cima do Vitor Sá, que está sendo muito, muito, muito abaixo. Então está aí, só queria lembrar disso para vocês, e vamos ler um pouquinho. Após chegar do call de expectativa e início ruim, Luiz Henrique tem mostrado a evolução nos últimos jogos. É o que mostra o lance, que classificou o atacante como uma espécie de décimo segundo jogador de Luiz Castro. Luiz Henrique entrou nas últimas cinco partidas, todas as vezes durante os jogos. Ele vem melhorando a produção ofensiva da equipe. Ele é sempre aberto pela ponta esquerda, Luiz Henrique usa força e velocidade a seu favor. O atacante deu assistência na goleira para o 7x1, mas ainda não fez o seu gol e o seu retorno. Luiz Henrique está emprestado ao goleoso para o Olimpíada até dezembro desse ano. Há cláusulas contrariais que indicam a obrigação de compra em casa e atingimento de meta. Não sabia dessa. Então está aí, essa é a situação do Luiz Henrique. Espero que essas metas sejam realmente metas boas a se seguir, que não sejam metas ruins como antigamente existia muito. E torço para que o Luiz Henrique se destaque e além de décimo segundo jogador se torne um jogador titular, cara. Eu acho que tem tudo para ser tudo lá no Botafogo, já que o Vitor Sá, pelo amor de Deus, não está jogando nada. Então fico feliz com a evolução pelo menos de alguém nesse monte de jogadores aí que estão ainda se perdendo em campo. Saiu então a notícia ali sobre o RCE, ultimamente falando que o Botafogo conseguiu a negociação, que não sei o quê, mas parece que tudo isso foi por água abaixo. Botafogo, Sindicato e Criadores informam um consenso à justiça e pedem prorrogação do prazo para novo plano do RCE. Então saiu a notícia de uma nota oficial do Botafogo, acho que sexta-feira, falando que o Botafogo tinha conseguido aí, que não sei o quê, que já tinha conseguido negociar. E aí do nada, agora volta e o Botafogo parece estar entrando em consenso e pediu a prorrogação do prazo, cara. Então teremos uma prorrogação do prazo. Essa é a manchete da notícia. A gente vai ler um pouquinho aqui, ó. Após o Botafogo comunicar o consenso à justiça e solicitou a prorrogação do prazo para apresentar novo plano de pagamento ao RCE, Regime Centralizado de Execuções. A informação do advogado Vitor Sestino, nesta segunda-feira, no Twitter. Com a proposta, o Botafogo terá um novo prazo para o pagamento de dívidas trabalhistas, a ser definido assim como a taxa de juros. Ainda pontos pendentes no acordo de menor importância, que ainda precisam ser finalizados para que o plano seja apresentado à justiça. Então tá aqui, ó. Esse é o tweet que gerou toda essa situação, que foi o Vitor que postou. Atenção, o Botafogo indicado começou a pedir a prorrogação do prazo para a apresentação do novo plano de pagamento ao RCE. Também informaram que houve consenso sobre os aspectos mais sensíveis e relevantes quanto a forma e valores para pagamento do débito. E ele finaliza botando. Contudo, informaram que não obstante o... Informaram que, não obstante o grande avanço exigido, seguem pendentes alguns ajustes pontuais e de menor importância, mas que demandarão um curto prazo para serem finalizados, razão pela qual solicitaram mais 10 dias para a finalização de todo o acordo. Creio que o juiz aceitará sem problemas, então serão 10 dias aí a mais, ao que tudo indica. 10 dias que farão muita diferença, cara. Olha, o Botafogo tá brincando com o torcedor, porque faltam hoje exatamente 14 dias para fechar as janelas de transferências. E o Botafogo tá estendendo mais 10 dias com o RCE. Ou seja, como muitos já estão falando aqui, até no tweet aqui, ó. É... não foi nesse aqui, mas tava falando aqui no tweet do próprio... Eu tinha separado aqui do Boto Vitor. Aqui, ó. Cadê? Tava falando aqui, eu não tô encontrando agora, mas isso aqui. Tava falando que essa é a desculpa perfeita por o Botafogo não contratar ninguém. Enfim, complicado demais. O que vai se tornando mais ainda é preocupante, porque temos uma temporada gigante pela frente, com o elenco até então que não se mostrou pronto. E o Matheus Mendes continuou. Só pra continuar, negociar as dívidas é algo obrigatório a se fazer. Mas desde janeiro, o Botafogo pediu prorrogação de prazo. Nunca mencionou nova negociação. E foi começar a negociar um novo acordo tem duas semanas. Sendo que o Botafogo alegou que desde setembro de 2022, identificou que estava enxugando o gelo. Aí pergunto, por que demorava de setembro a março pra negociar um novo acordo? Por que falar de acordo estava pronto e faltava homologação, se hoje mesmo pediu mais 10 dias pra apresentar um novo acordo? Essas coisas que ficam na cabeça, na dúvida, na cabeça do torcedor. A Jornal está fechando o Botafogo desde setembro, sabendo que o RCA não estava compensando. Só foi aclamar em live no fim de janeiro. E depois pediu pra pagar pra dois meses depois de negociar um novo acordo. Isso não é profissionalismo. Está aí todo o entendimento do Matheus Mendes que pôs isso aqui. E também finalizando com uma crítica muito grande da SAF. E tem comentário da polêmica do torcedor. Então o Tayron Arruda mentiu? Está querendo dizer sobre a nota oficial do Botafogo se o Tayron Arruda mentiu nesse momento. Porque postou a nota falando que o Botafogo tinha conseguido e do nada volta atrás. E agora chegou um momento um pouco mais tenso aqui dessa live, tá? Se é que já estava tenso ali no momento do RCE, agora a situação piorou um pouquinho. Porque tem indícios aí de problemas envolvendo o Botafogo, né? O jogador do Botafogo e o Luiz Castro, tá? Pelo menos foi o que trouxe aqui o Baix 2 da arquibancada com o Petrônio. O canal do Botafogo também aí que está sempre comunicando informações pra gente. Ele acabou falando sobre uma possível racha no elenco entre os jogadores e o Luiz Castro. Pelo menos uma parte dos jogadores. Vamos ver um pouquinho do que ele falou pra gente entender exatamente o que está acontecendo e a gente não ser pego de surpresa. Porque, assim, é uma notícia um tanto quanto importante pro decorrer da temporada. Vamos ouvir. Então, eu sou bem sincero com vocês. Eu estou muito preocupado. Eu estou tentando também entender o que está acontecendo. Disse que nos bastidores já tem uma espécie aí, né? Tem jogadores que estão realmente dispostos a fritar o Luiz Castro. Porque o rendimento do time é muito abaixo. Muito abaixo. O time é fraco? É fraco, com certeza. Mas Petrônio é a base do ano passado. Meu irmão, virou água. Então, vocês viram aí, né? Esse trecho do vídeo dele. O vídeo completo está lá no canal dele. Então, é só você pesquisar por baixo e dois da arquibancada que você pode assistir o vídeo completo. Mas é esse momento que ele fala sobre essa possível racha no elenco. Essa possível situação de que os jogadores poderiam estar querendo fritar o Luiz Castro por estarem vendo, na verdade, que o Luiz Castro não está conseguindo ter um bom desempenho. Será que isso prossegue? Como é que está essa situação? O que foi falado? Não sei. Não tenho informações além disso que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu tivesse, eu falaria, eu mostraria. Porque se está existindo alguma racha dentro do elenco, os jogadores querem a saída do técnico. Isso pode causar muitos problemas no ano. Eu, com certeza, colocaria isso o mais rápido possível para que vocês todos pudessem saber. Então, pelo que a gente viu aqui, isso é verdade, né? É um cara do Botafogo consolidado, baixador da arquibancada. Muito tempo o Petrônio também é um cara que a gente confia. Mas, enfim, está aí, tá? Vamos ficar muito atentos. Vamos procurar o máximo de informações quanto a isso para a gente entender o que está acontecendo. Já que a gente viu aí que pode ser que exista um princípio aí de racha no elenco do Botafogo. O que é muito preocupante, cara. Mas muito mesmo. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, encerrando, cara. Eu não aguento mais encerrar vídeo de forma pesada. Mas é isso, cara. O Botafogo não está, no momento, fazendo com que isso aconteça, né? É resultado ruim? É atuação horrível? É situação complicada na justiça? É situação complicada dentro do elenco? É situação complicada na comissão técnica? O John Textor? Está muito complicado. Muito conturbado o que está acontecendo com o Botafogo. Com muito conturbado o ambiente alvinegro neste momento. Mas espero que isso passe logo. Porque, cara, não é o que a gente quer não. A gente quer reforço. A gente quer jogador. A gente quer vitória. A gente quer título. E espero que isso aconteça logo. Beleza? Então é isso. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Comenta o que você achou dessa, inclusive, essa polêmica final aí envolvendo os jogadores do Luiz Castro. Me fala a sua opinião. Me fala se você tem alguma outra informação que a gente não saiba para a gente complementar aqui no vídeo de amanhã. Valeu? Não de amanhã, não. Vídeo de hoje à noite, né? Hoje à noite, sete da noite, tem vídeo aqui no canal de novo trazendo as principais notícias do Botafogo com o Gabriel. Valeu? Ficando por aqui. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. Tchau.